De volta, vamos falar da vitória do Galo ontem, o Atlético venceu, o Penharol 3x2, não precisava daquele desespero no finalzinho, né Alê? É, não precisava não, mas eu acho que o saldo geral da noite foi muito positivo, porque... Eu achei o primeiro tempo do Atlético fantástico. Maravilhoso. Eu acho que o Atlético tá jogando bem e bonito, tão difícil de ver, né? Triangulação, virada de jogo. Nossa. O gol do Scarpa, o primeiro dele, pô, foi uma jogada bonita demais. Quase dois minutos, troca de passe, pé em pé, a bola sobra pra ele lá do outro lado. E eu falei pra ele depois do jogo que era fácil, ele não entendeu. Não é fácil que o gol é fácil. É que o Atlético, imagina, tá jogando fácil. É, tá no automático. Não é? Triangulação, aproximação, ultrapassagem, tudo que o bom futebol pede, naquele primeiro tempo o Atlético fez. E o gol dele, pega de primeira. Nossa, ele vem ajeitando o corpo, vem coisa boa, vem coisa boa. Vai dar bom, vai dar bom. E o terceiro gol, que também foi uma jogada que o Hulk começou lá no meio campo. Agora o Hulk não quis dar a bola pro Paulinho, não, hein? A bola era pro Paulinho, tá? Mas ele... O Paulinho faz a infiltração ali. Meu amigo, o Hulk sabe das coisas. Isso, você quer trazer o cara, você tá conversando. Paulinho, nós estamos juntos, irmão. Paulinho, eu vim no programa. Olha que grande, Paulinho. Paulinho, um abraço. Paulinho, um abraço. Oito horas e quarenta e dois minutos. Olha, eu vou falar da faculdade Arnaldo e em seguida vamos trazer um debate importante. Porque parte da torcida do Atlético e uma delas, vou falar, posso falar quem é? Pode. Não, não pode, pediu pra eu não falar. O rapaz aqui da rádio. Certo. Nós tivemos um debate hoje importante. É um rocambole? Rocambole. Ele achou que o Everson falhou em dois gols, nos dois gols do Pedro. E ele pegou no gol de que time? Não, mas aí eu tô... Sabe por que me veio isso à cabeça? Porque outras pessoas mandaram aqui também no YouTube. Então eu digo pra você da faculdade Arnaldo, com os seus cursos de pós-graduação, na faculdadearnaldo.com.br barra pós. Odontologia, psicologia, marketing, marketing. Olha, a pós-graduação de marketing da faculdade Arnaldo é um baita sucesso. Você que tá aí trabalhando com marketing digital, né? Você tem sua empresa, quer se especializar em marketing? A pós-graduação de marketing digital da faculdade Arnaldo é espetacular. Então anota o número 99391115. Pode mandar uma mensagem. Marketing é tudo, né? Marketing na vida é tudo. E você vai fazer uma pós-graduação de excelência na faculdade Arnaldo. Faculdadearnaldo.com.br barra pós. Ali, Oliveira. É. Essa pessoa, eu lembrei aqui do ouvinte que mandou no YouTube, né? Perguntou se o Atlético não mereceria um goleiro melhor que o Everson. E aí, esta pessoa, que eu não posso dizer o nome, que começa com o Guilherme e termina com... Não. Não. Guilherme Vieira. Guilherme Arantes. Guilherme, é. Esta pessoa quis me convencer que ele teria, que eram, não vou falar falhado, mas duas bolas defensáveis. Foi meu filho. Mas aí o errado é você. Você me desculpa a crítica de dar ouvidos pra essa mula. Tudo bem, mas não teve um cara aqui agora no YouTube que também reclamou disso? Por isso que eu trouxe o papo pra cá. O que? Escreveram? O cara, meu. O que ele falou? Eu tô fazendo um debate sério. Não vou ouvir esse, não dá não. Mas ele não tem medo mesmo. No YouTube, arroba e tantear esporte. Não tem medo. Cala a boca. Não, tô falando do Pantul. Bola na área. O Everson soca a bola. Ela vai lá fora. Ah, que ele tinha que ter segurado firme. Ah, porque ele tinha... Gente, ele socou a bola. Ele tirou pro lado ainda. A bola foi pra fora da área. Aí vão três jogadores, parecendo escolinha de futebol, de menino. Sete, oito anos. Vão os três em cima do cara do Piarol. O cara dá uma bike pro meio da área. A zaga tá toda arreganhada. O cara faz o gol de cabeça. Qual a culpa do Everson? Nenhuma. O segundo gol. Ah, porque o cara chutou devagar. Irmão. Quem já jogou qualquer chute... Sabe que a bola é bem batida no canto. A bola acerta entre a trava e a rede na bochecha dela aqui. Na bochecha, é. Não tem pega. Ah, não tem. E eu acho isso de algum tempo. O Everson pôr ganhou tudo no Atlético. Tudo. Ele faz parte daquele time campeão de 21. Como protagonista. E tem uma parte da torcida que torce o nariz pro Everson. Ano passado ele foi bem também no retorno. Vale lembrar que o Atlético foi a melhor defesa do campeonato brasileiro, né? Aqui o Márcio Saad. Tem tempo já que o Everson vem falhando nos gols. O ano passado... Ele concorda com o Guilherme. O retorno dele foi bom. E só lembrando que o Atlético foi a melhor defesa do campeonato brasileiro. Se você me falar que no campeonato brasileiro tem alguns goleiros que são melhores que o Everson, eu concordo com você. Quais? A gente citou aqui no YouTube o Bento. Do Atlético Paranaense. O Everton. Palmeiras. O... O Roche do Inter. O Roche do Inter. E tinha mais um. O Fábio do Fluminense. O Fábio do Fluminense. Eu acho que esses... Se você levar em consideração carreira e momento, a gente tem que levar em consideração o momento. O Léo Jardim do Vasco fez um ano maravilhoso ano passado. É, mas também foi um ano. O Cássio tem uma carreira incrível. Mas não tá no seu melhor momento. Muita gente no Corinthians, inclusive, quer que ele vá pro banco. É, ele fez um desabafo ontem. Xingou todo mundo. Xingou os atacantes. Então, você pega aí... Alguns vão falar que tem... Que o Léo Jardim tava na frente. Outros vão falar que... Sei lá, quem? O Rafael, será? Acho que não, né? Não, o Rafael era reserva dele. É, pois é. Mas ali... Ele tá entre os cinco. Mas, se alguém que tá muito bravo, tá entre os seis. Vai ter entre os cinco melhores goleiros do Brasil. Cara, eu de verdade... Se do Atleta já teve... Gente, o Atleta teve tanto goleiro ruim. Por exemplo. O Atleta teve o Carine. Um uruguai que veio aqui. Ah, eu lembro. O Atleta tomou um três... Ô, Atleticano. Você que é o Francisco Alberto de Almeida? Sidney Sam. Então, vou agradecer aqui. Tô no estúdio. O Francisco Alberto de Almeida. Que é atleticano, Francisco? Atleticano. Fala aí um goleiro ruim do Galo. O Ortiz era ruim? Porra, mas esse foi muito lá atrás. Eu não vi o Ortiz. O Ortiz não jogava com a fitinha e tal? Era ruim? Não lembro do Ortiz. Não posso opinar. Francisco Alberto de Almeida. Tá conosco. Também tá com a gente. O Luciano Tinoco. Né? Você é atleticano, Luciano? Fala um goleiro ruim do Galo aí. Aranha. Putz, o Aranha no Atlético. Gente boa. De misericórdia. Gente boa, Aranha. Foi da Ponte Preta. Você sabe que o Aranha casou com uma moça que trabalhava aqui na rádio. Ah, é? É, a que veio aqui. Mas ainda estão juntos? Eu não sei, né? Eu sou... Eu sou o Dias. Ah, você é amigo da moça. Não, parei de seguir lá. Depois de alguns postos. Deixa pra lá. O Sidney Santos tá conosco, né? Da rádio Total FM lá de Pará de Minas. Aí. Vamos levar o Alê na Festa do Frango lá, menino. Hein? Nossa senhora. Aí, a Festa do Suinho também. É, festa boa. Um abraço pra todo mundo. O cara quer levar o Everson na Festa do Frango. Não, meu. Os caras do... Eu tô defendendo o cara. Barba tá pegando muito. Você vem com essa prosa ruim sua. Os caras do chat. Eu defendo ele também. Então, aqui, ó. O Juninho tá lembrando. Renan Ribeiro. Até chorou. O Luiz Souza tá lembrando. O Fábio Costa. O Antônio Último. Edson e Juninho. O Fábio Costa era mais maluco do que ruim. O Edson, cara... É, era bom goleiro. É. O Edson... O Edson... Lembrou aqui do... O Antônio Último lembrou do... Do Edson. Teve um cara no seu nome, no seu bairro. O Edson tinha... Sabe quando o cara nasce com... Seis dedos? É. Sério? Sério. Ele tinha... Ele tem um dedinho que nasce assim. Hoje todo mundo opera, né? Quando nasce, vai ali na hora, tira rapidinho. Ele tinha um sexto... Tem, né? Que tá vivo. Um sexto dedo. Ah, rapaz. O Antônio não era culpa dele. O time era horroroso. O time rebaixado. Mas ele não tirou o sexto? Não. Aí, o cara foi no seu nome. Reinaldo, bairro das indústrias. Que que adianta, Edson? Você tem seis dedos, mas a mão é de quiabo. E ele não tinha culpa nenhuma. Porque o time do Atlético era muito ruim. Não era culpa do Edson. Não era culpa dele. Tá bom de goleiro ruim ou vocês querem mais? O Wilson. O Wilson fez um jogo no Atlético. Tomou um peru. Ele fez um jogo. Ele fez um gol contra. O Wilson veio do Curitiba, né? Ah, o Wilson. Ele jogou até velho. Jogou até os setenta anos do Curitiba. Ele fez um jogo no Atlético. No Independência, não foi? Eu não lembro de nada na mesma hora. Ele fez um gol contra, irmão. Vitor machucou. Ele fez contra três meses. Só pra terminar o ano. Ele fez um jogo. 4x1 pro Grêmio, Pantufo. Ele fez um gol contra. Então já tem um gol a mais que o Allan Kardec, né? Eu falei... Bicho! Perdão, perdão, perdão. Não faz isso, cara. Allan Kardec, eu adoro Allan Kardec. É, eu tô vendo demais. Nossa, mãe. O Carlos Assis. É o falso um. Falso um. Aqui, o Robson Gonçalves lembrou mais um. Giovani. Gente boa também. Mas, nosso Deus, Giovani. Teve um que... Simões, que era bom pra lembrar isso. Humberto. Lembra do Humberto? Entregou um campeonato brasileiro aí. Entregou o Atlético brasileiro. Tinha um outro. Emerson. Um branquinho. Lá nos anos 2000. Lembra do Emerson? Morava perto da Vila Olímpica. Quem? Marcelo? Isso eu não lembro, não. 2010? Marcelo? Não lembro do Marcelo. Também não conheço. É muito... Com o Emerson. Gente boa demais. Porra, vocês querem falar do Emerson, gente? Não. O Carine, esse uruguaio. O Atlético e Flamengo, cara. 2009, não foi, Bantufo? Que o Flamengo deu aquela arrancada fantástica lá e bateu... Hein? Não, o cara bateu o escanteio. Ele pôs no Thiago Feltre. Um metro e cinco. Na trave. E foi lá pro meio da área. Ele era no goleiro baixinho. O Pets, tum! A bola, escanteio, lá dentro. Gol. O Atlético Mineirão com 280 mil pessoas. 2009. O Flamengo ganha do Atlético de 3 a 0. 3 a 1. 3 a 1. E arranca pro título. Dali o Flamengo arranca pra bater campeão. Colocou um anão na primeira trave. Carine. E tomou peru, pela mola. Gol do Botafogo, ó. Terceiro do Fogão. É nóis, Fogão. Nunca duvidei de você. 3 a 0 para o Botafogo na Libertadores contra... Primeira vitória. Agora o fiá da mãe do Mastriani não vai fazer o gol lá. Tá nos acréscimos já, ó. Ai, caramba, viu? Porque a torcida do Botafogo não aprende, né? Por quê? Porque a terceira vitória é seguida. Primeira na Libertadores, duas do Brasileiro, depois que perdeu pro Cruzeiro. Aí eles já tão falando, olha, agora vai, agora vai. E depois vira meme, não sabe por quê. Olha aqui, o meu amigo, o Paulinho, tá aqui nos ouvindo. O Rodrigo Andrade. Rodriguinho, tá falando de Juninho e Edson. O Carlos Ribas, tá lembrando, sabe de quem? Hã? Dan Ray. Ah, é? No Grêmio foi maravilhoso. Muito bem. Mas no Atlético, ele tinha uma camisa tão feia, verde, preta, assim, né? Lista horizontal. Meu Deus do céu. Obrigado, Ribas, Dan Ray. Horrível, no Atlético. O Washington, tá lembrando do Irã. Em 98, Pantufo, lembra do Irã? Não, ele não era nação. Ele jogou no Guarani, eu acho, Campinas, não foi? Jogou, jogou. Cabeçudo? É. E o Botafogo, ela só foi elogiar, já tomou um golzinho aí, Fogão. Ih, ó, no finalzinho. Já cresce um tamanho aviado. Mas tá tranquilo. Não, não faz isso. 3x1, não, o jogo tá controlando. Olha o goleiro do Botafogo, gente. Mas é o reserva, né? É o reserva. É, já caiu sentado, olha lá. Antes do cara chutar, ele caiu, ó. Olha. Pelo amor de Deus. 3x1, mas tá bom. O Botafogo vai... Essa aí, o Botafogo já tá no Embornal. Se bem que falar isso do Botafogo é sempre perigoso. Ale, fechamos com o Everson. Não, acho que não tem mais nem conversa. Você falou aí do Uruguaio, né? Do Uruguaio. É, do Carilli, Carinque. O Marcos Renato falou, duvido que você fala do goleiro Bruno, que era muito... O Bruno, além de meu amigo, gente boa e era um ótimo goleiro. Fez uma bela do AM, mas era... A goleira, ele era bom. Porque o Cirilo, ontem, no final da jornada ali, fez um desabafo muito importante, porque a Comebol não faz nada com o Sengol do racismo, né, meu? Ah, cara. Lá no jogo do Grêmio, também, contra o Estudiantes, lá na Argentina. Ah, todo jogo, né? Eu falei que daqui a pouco vai estar no programa, né, da Comebol, né? O quê? Tal minuto vai ter alguma manifestação racista, porque a gente já sabe que vai ter. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. Então, no mínimo, eles são coniventes. Mas esse é o mínimo que eu tô falando. E o Cirilo fez um desabafo muito importante, muito pertinente, e se vai continuar assim. E pelo jeito vai, né? Ah, vai. Dá uma multinha lá, se der. O Helbert Santos tá lembrando do Eduardo. O Eduardo... Sabe quem era o Eduardo? Uma pancada. Pegou crise de porrada aqui uma vez, meu filho. Na final de campeonato mineiro. Aí fez um gol de cabeça contra a Ponte Preta ou Juventude? Juventude, né? Eduardo. Era louco, viu? Jogar pedra. Louco, 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 louco. O Juninho, que... Sabe o que o Juninho fazia? Sai do CT? Ah. O Atlético era meio vacalhado naquela época. Tinha cidade do Galo, mas era vacalhado. Sabe o que o Juninho fazia? Ele ia de moto. Pô, goleiro andando de moto. Mas não é qualquer moto que as motos... Duzentas por hora ali. Caramba. Na porta da cidade do Galo. Goleiro, Juninho. Andando de moto. Selvagem da motocicleta. Maluco de tudo. O Fabiano Maciel tá lembrando do Milagres, que foi goleiro do América. Ele não foi bem no Atlético. Já tava ali na fase final, mas o Milagres era um grande goleiro. Ídolo do América. Dos maiores jogadores da história do América. Mas você conseguiu com esse montão de goleiro ruim convencer o chat que o Everson... Acho que agora eu convenci, né, gente? Vocês aceitaram que o Everson é um baita goleiro, né? Vocês não vão parar mais de falar que a culpa é do Everson. Pelo amor... Ah, não, não tem jeito não, olha lá. O rapaz da Galo Metal, todo jogo o Everson falha. Todo jogo. A defesa toda tem culpa. O Caio Cesarino. Ontem eu não gostei do Everson, não, viu? Tava vivendo uma boa fase, melhorou muito. É, ontem tava meio estabanado. Mas ontem ele não tava, não. Meio estabanado. A Leandro Oliveira, partiu? É, amanhã tem mais, hein? Será? Opa! O Alexandre Simões já mandou um recadinho, acho que... Você acedou o caldo? Ah, tô achando. Ah, não. Foi um prazer até aqui ter a sua companhia nesses últimos dias. A gente tem que aproveitar o momento. É, acho que a gente tem que saber que a vida é o momento. Pode ser que voltemos amanhã ou não. Ainda assim, agradeço muito a sua audiência. Vem aí, Aline Neves. A notícia é na Itatiaia. Até amanhã, aqui na Itatiaia. No Bastidores ou em uma ou outra função qualquer. Estaremos aí na portaria, aqui no atendimento ao ouvinte. Qualquer coisa, estamos à disposição. É, estamos aí na área. Um abraço, valeu!